Você está procurando notícias, análises, informação e a opinião de quem realmente entende do que está falando? Então desligue agora. Agora. Você vai ouvir podcast Desinformação com Arthur Petri e Tiago Carvalho. Alô, alô, teste som. Alô, bom dia. Quem fala? Podcast Desinformação. Muito bom dia para você que está ouvindo Desinformação desta quarta-feira, dia 24 de janeiro de 2024. Eu sou Arthur Petri. Tiago Carvalho. Estamos aí, meio da semana, quarta-feira, bonitinho, te entretendo neste pré-feriado aqui em São Paulo. Tudo para você que não mora no centro do país, no centro econômico do país. É só mais um dia para você, tá bom? Teremos um programa especial hoje. Nossa bancada estará mais... Recheada. Recheada. Recheada de talentos. Claro. Dois talentos estarão com a gente hoje. Um já está chegando aqui, deve estar subindo no elevador. O programa é uma eterna construção, né? O programa, enquanto ele está em movimento, ele vai... Você vai adaptando, vai testando. Vamos testar um jogador da base hoje. Isso. Vamos botar para jogar aí. Ele não veio de fora. É. Ele foi criado aqui. Ele fez a peneira. Fez a peneira. E agora a gente vai botar para jogar uma Copa de São Paulo de juniores. Ele vinha fazer a peneira sem café da manhã. A gente dava aqui alimentação, dava tudo aqui. E hoje vamos testar em campo. Vamos ver como é que se sai. Sendo no verde aqui. Sendo no verde aqui. Vai ser testado no time principal hoje. Bom dia, tudo bem? O Zé Uber está com a gente aqui hoje. Vai participar do programa. Vamos ver como é que se sai. Tudo bom? Fala bem pertinho aqui. Opa, pertinho. Não, não vou repetir a piada. E aí, como é que está? Está nervoso? Você está meio intelectual hoje. Ah, eu falei que ia vir. Quem ia vir hoje, ele vem arrumadinho. Eu estava ali na Paulista, quando você me mandou mensagem. Pô, veio voando, hein? Eu vim pela faixa de ônibus e, tipo... Tomou sete multas. Não, hoje eu fui a lei, entendeu? Conhece o nosso convidado de hoje? Conheço, pesquisei algumas coisas sobre ele. Ele participou... Pode falar dele? Não, ainda. Não, você vai dizer para a audiência quem vem no programa hoje. Pode ir. Ó, hoje ele é um... Convida. O Zé Uber convida, vai. É um convidado que já participou da Fazenda. Ó. E ele tem uns negócios aí bem interessantes aí que se assemelham aí a minha linha de pensamento, conspirador, tudo mais. E ele já foi entrevistado do A Deriva. São essas informações que eu consegui colher dele. Pô, fez o dever de cara. Qual o nome dele? Isso que eu tô dirigindo. Nome do convidado? O nome dele é... Felipe Fongosi. Boa, então o Felipe Fongosi vai chegar aqui às dez. Ezra é um cara que eu acho muito legal. Ele foi ator do mainstream, aí participou de novelas da Globo, SBT, participou da Fazenda. E hoje é louco. Resumindo, hoje ele é bem lele, é da cuca. Porém, ele é dos nossos. Dos nossos. É isso que eu ia falar. Ele é dos nossos. Que somos loucos também. Que somos loucos. Ele entendeu a verdade sobre... E eu acho bonitinho porque ele não sabe até onde ele pode falar as coisas que ele gostaria de falar. Quando ele foi na deriva, ele tava meio assim... Será que eu posso ir? Aí eu liberei. Falei, cara, eu adoro esse assunto. Pode falar. Aí foi três horas de conspiração. Bom, bom. Então ele vai vir aqui e a gente vai conversar sobre conspirações, que é o que mais a gente gosta de falar nesse programa. Vai ser bom o programa hoje, hein? Vamos lá. Você viu que o 3Oitão te citou no curso dele? No curso dele? Ele tem um curso. Aqui, ó. Dá uma baixadinha aí, ó. Como a gente conversa com o Petri lá, né? A maioria das pessoas acha que é engraçadinho. A filha dele de 13, 14 anos tá com o namorado de casa porque ele acha que existe INSS, porque ele acha que existe pensão de alimentos, porque ele acha que existem vários institutos que estão à beira de deixar de existir. E o que que nós acreditamos? O que que eu acho? Que tem INSS. Caraca. Eu acho que é minha filha. Pode dar buceta com 13, 14 anos, porque tem pensão INSS, sei lá. Que eu acho isso bonitinho. Caralho. Bom, obrigado pela citação aí. Eu não sabia que eu achava esse, mas agora eu sei. Obrigado. Temos a... Puta, não deu os recados iniciais. YouTube, Spotify. Quem tá no YouTube, Spotify. Acesse sacocheio.tv pra ter acesso à desinformação ao vivo e completo às segundas e quartas, às nove da manhã, na nossa plataforma. E além da transmissão ao vivo, você vai ter acesso também aos episódios on demand. Você pode ouvir qualquer episódio da desinformação a qualquer momento na sua vida, assim como o Zé Uber, que é um assinante. Com certeza. E ouve no carro nossos programas. Todos os dias, todas as horas. Às vezes você bota uns programas antigos pra ouvir lá. Tô começando a colocar, tô começando a colocar. Teve um problema que aconteceu em específico, que eu coloquei o do Paulo Cogos e eu tava bem ali na região da Bela Vista. E aí tinha uma aquelas... Sabe aquelas mulheres recém-divorciadas, de 50 anos de idade, que querem viver a vida, tudo mais, tal? Querendo. Ela foi lá e quis discordar do que o Paulo Cogos falava no dia que ele veio aqui. Ah, legal, pô. É. Girou um debate, então. Então, só que eu fiquei com medo de levar uma estrela. Era feminista. Véia feminista. Isso, velha feminista. Entendi. O ou, que nananá, blá, blá, blá. E aí eu tive que, infelizmente, ficar só balançando a cabeça assim pra não receber uma estrela. Véia feminista é que nem homem véio maconheiro, que fica feio depois que fica velho. Exatamente. É porque é bonitinha, que a menina tem 20 anos, ela é feminista. Você acha até fofinho, né? Você quer cuidar, né? Você fica com o instinto paternal de te abraçar. A véia feminista ninguém aguenta. Exato. Ninguém quer. Que nem os caras redpills falam, né? O VSM dela tá... Você pega véia? Pegava, pô. Eu peguei cinco velhas aí em três meses. Cinco velhas em três meses. Quase peguei o Hexa. Hexa de coroas. Qual a média de idade? 55 a 62. Nunca mais eu farei isso na minha vida. Por quê? Por que não, cara? É frustrante. É diferente. Como é uma chambra velha? Você não pode andar de mão dada no shopping com elas? Pode que pode. Parece o netinho, né? É, exatamente, pô. Sei lá. Não é pra mim isso aí. Já foi, já foi. Então, se você quiser ouvir episódios antigos do Desinformação e discutir com véias feministas no seu carro, acesse sacochei.tv. Você vai assinar a plataforma e vai ter acesso aos programas ao vivo e os programas on demand. Também temos a KTO.com. Acesse aí KTO.com e usa o nosso cupom de bônus, que é o DESINFO. Você vai ganhar 20% de bônus no seu primeiro depósito lá na KTO, pra você se divertir com apostas esportivas, tá bem? Entra aí KTO.com, cupom DESINFO. É preciso também anunciar outra coisa aqui. Nós fizemos o leilão pra ajudar a cachorrinha TT. A dona da TT estava absolutamente endividada com todos os valores que ela teve que pagar do bolso dela pra cuidar da cachorrinha. E graças a que o sacochei.tv e os assinantes e a galera que participou do leilão, ela vai conseguir quitar as dívidas dela e vai zerar, não vai ficar nas mãos dos bancos. Então, obrigado você que participou do leilão. Eu vou anunciar agora os quatro vencedores do leilão. A gente ia premiar duas pessoas, mas as doações foram tão legais que a gente decidiu expandir e premiar as quatro maiores doações, tá bem? É bom que a gente fica conhecendo os ricos, assinantes ricos. Isso aqui é base de dados. Isso. Base de dados. Então, primeiro, o cara que ficou em primeiro... Eu não vou dizer o valor que ele doou, porque não é pro público saber, né? Mas o Guilherme Ramalho ganhou o leilão em primeiro lugar. Dez pau que ele deu. É, dez pau. O William Batista ficou em segundo, também venceu. Nove. O Adriano Barreiro também está na lista aqui. E o Fábio Oliveira é o quarto leiloeiro. Não sei se tem que se fala que está entre os vencedores. Então, vocês quatro, Guilherme Ramalho, William Batista, Adriano Barreiro e Fábio Oliveira, vocês quatro. Fiquem atentos ao seu e-mail, pois a produção entrará em contato com vocês para vocês decidirem que dia vocês vão querer vir aqui no estúdio, em qual programa, em qual horário, etc e tal. Fica atento aos seus e-mails. Guilherme Ramalho, William Batista, Adriano Barreiro e Fábio Oliveira. Parabéns para vocês. Observação da produção aqui. Escolhemos um ouvinte a mais do que o Combinado, pois as doações foram muito generosas. Obrigado a todos que doaram. Obrigado para quem doou valores baixos também. A produção irá mandar um e-mail para combinar o dia. Boa. Essas são as informações. Então, muito obrigado a quem participou. Salvamos mais uma pessoa, mais um cachorrinho, nesta vida do meu caralho, que é um inferno e uma tristeza absoluta. Peraí, falamos de cater ovos. Falamos? Falamos. Pô, eu estou dormindo então. Bom, nós temos um mistério para resolver. Está bem aí, cara? Bem. Ah, está. Cadê? Está aqui? Está. Ô, louco. Nós temos um mistério para resolver nesse programa. Segunda-feira aconteceu algo muito esquisito, muito estranho. Está todo mundo com medo. Minha mulher está com medo. Mostrei para ela, ela ficou chocada. Não tem medo disso. Falávamos de um assunto espiritual. Ouvintes estão com medo. Falávamos de mandinga. O pessoal do YouTube está com medo. A gente mexeu com a água. Mexeu com a água. É, a memória da água, o espírito que fica na água. Eu estou com medo. E aí, só para ilustrar, o que aconteceu? Ocorreu um barulho que ninguém sabe a origem. É, um barulho humano. É humano? Ele parece ser um humano gritando. Humano dessa vida ou da próxima? Não sabemos. É um ovni dos sons. Objeto voador não identificado. Objeto sonoro não identificado. Tá. Como é que é? Osni. Um osnir. Um osnir. Rolou um osnir aqui, segunda-feira. Isso. Na hora, só eu percebi o barulho esquisito. A gente, inclusive, debochou, negou o que tivesse acontecido. Porque você sabe que o primeiro estado do medo é a negação. Não, isso não aconteceu. Você está louco. Mas, de fato, vocês não ouviram na hora, né? Não. Aí, quando eu mandei para vocês dois ao mesmo tempo, o Kai Delacro ficou muito assustado. Meu Deus. O que você está pensando sobre esse mistério? É, eu estou tentando explicar do jeito possível, né? Do jeito sacane. Do jeito sacane. Que acaba com qualquer mistério e alegria das coisas. Então, assim, eu pensei que pode ter sido a máquina de café ter feito algum som. Porque logo antes, bem antes, eu tinha feito um café, né? Sim. E aí, pode ter sido a máquina de café. Pode ter sido também aqueles sons. Sabe aqueles sons que saem? Não. O véio solta muito. O cara fala e ele dá um arroto, assim, no meio da frase. Tem muito político que dá umas dessas. Lula dá umas dessas. Ele está falando e dá um arroto. Pode ser uma dessas também. Então, mas pera aí. A gente está aqui há três anos, nesse Estúdio 2. Isso nunca aconteceu. Aquela máquina de café está ali há anos. Isso nunca aconteceu. E outra coisa. O noise gate desses microfones é agressivo pra caralho. Não ia pegar um som... Parecia que estava muito próximo. Não ia pegar um som tão próximo, sendo que a cafeteira está lá longe. Não ia pegar. O que você pensou, Tiago? Bah, eu posso dizer, mas vou estragar com a magia da porra toda. A gente não vai acreditar. Tá. O Caio estava rindo. Ha, 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 ha. Depois de toda a realidade, você faz... Ha, ha, ha. Você faz assim. Só que ele fez assim dentro da... Ele já fez... Ha, 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 ha. Ele foi tomar. Ele fez esse... Isso. Foi isso. Caralho. Só que o... Só que o... A puxada de ar com esse amplificador que virou o seu copo... Bolou. Ultrapassou o noise gate. É só já replay lá e ver. O cara está rindo. Aí ele bota aqui e faz... Isso nunca aconteceu. É. Nunca aconteceu. Tá tudo bom. Você bolou uma teoria. Você ouviu, Zé Hugo? Eu ouvi. Eu ainda suspeito que seja algum gnomo da quinta dimensão que... Que tenha aparecido aqui, mostrando uma aparição pra gente aí. Mas era que a gente estava falando de mandinga. De zumbi dos palmares. Ah, mas vai que eles... Zumbi dos palmares, entendeu? Mas vai que eles estão unificados. Que eles são só um ser só. É verdade. Você sabe, poxa. É. É verdade. Pode ser. E eles passam por vários nomes, mas no fundo é uma coisa. Exatamente. Eles têm vários nomes, várias aparições, mas é um ser só. E a gente invocou eles sem querer. Sem querer, querendo. Falamos as palavras mágicas. E aí ele fica aqui? Ele fica em todo lugar. Ele é onipresente. Ele é Deus, então? Quase. Ele é como se fosse um anjo caído. Não, onipresente é só Deus. É um anjo caído. Ele é um pingo de Deus. Então é um demônio, né? Exato. É um demônio do mal. Então se você estiver aí, caro gnomo, por favor, dê outro grito no meio desse programa. A gente quer ouvir você. E pode falar palavras também. A gente quer ouvir o que você está falando. Incorporou? Não, eu estou só esperando ele falar. Tenta repetir, Caio, a fórmula da Bhaskara que vai dar o som. Dá para fazer? Eu estou falando com o Uber aqui. Finge que ele está puto? Hã? O Uber está puto? Não, que ele foi para o lugar errado. Ah, tá. É bom também. Foi para o lugar errado. Esses motoristas de aplicativo aí. É foda, né? Eu tenho mandado o Zé Uber buscar o fogozinho lá. Que aí já tinha câmera dentro do carro e ao vivo. Já ia começando o programa de lá. É. Então o Caio, depois ele vai fazer a simulação. Então você está dizendo que ele estava rindo. Aí ele terminou de rir, ele foi beber um café e tomou um ar antes de beber o café. Ele estava assim, rindo, rá, 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 soltando ar, né? Quando você ri, rá, rá, rá. Aí ele foi puxar o ar, que todo mundo faz, depois que ri. Aí ele fez... Só que ele fez dentro da caneca, esse... Aí deu um som mais alto. Mas, pô, mas eu nunca vi o Caio fazer esse tipo de movimento na vida dele, não. Pois é. Respirar dentro de um copo, mesmo depois de rir. Eu já vi o Caio rindo bastante. Eu ainda acho que é um espírito. Não, eu também não duvido. Tira a tema. Vamos ouvir? Vamos. O exato momento onde o espírito se manifestou aqui nesse programa. Uhum. E deixou a audiência cagada. Vou ter pesadelo, hein? Atenção, vou tocar agora o áudio do Desinformação de segunda-feira. É. História brasileira pra você. Tá aí. É muito perto do microfone pra ser o... O Caio, pô. Você tá tentando render um pouco isso, a história, né? Não, peraí. Vamos lá, de novo. 3847. Vamos botar daqui. Ó, de novo o áudio de segunda-feira. Pô, todo mundo falou, caralho, zumbi. Zumbi. Essa é a história de zumbi dos palmares aqui no Saco Cheio TV. É. História brasileira pra você. Pelo amor de Deus, mano. Pô, que barulho foi esse? Caneca. Qual barulho? Caneca? Alguém fez... Uou! Não. Sol, sol, sol. Você ouviu isso, Caio? Não. Então foi o Caio respirando. Foi o Caio. Não tem mistério. Não existe nada sobrenatural. Neste mundo. A gente tem esperança que existe porque a gente é triste. Não tem nada. A gente vai morrer e acabou tudo. Isso ali, pô. Só que agora ele vai sim. Vai, vai, dança aí. O palmares tá foda ali. Voltei demais. E aí, quem fez a mandinga batizou ele de zumbi dos palmares. Aí, quando ele voltou, todo mundo falou, caralho, zumbi. Zumbi. E essa é a história de zumbi dos palmares aqui no Saco Cheio TV. É. História brasileira pra você. Caramba, mas o Uber é uma anta, velho. Caramba, que sujeito burro, cara. O que que houve? Meu Deus. Ele só tem que ir pra rua do lado, cara. Não é nada demais, velho. Já falou isso, velho? É um burro. Defende a classe aí, Zumbi. Eu falei pro Felipe, eu falei assim, eu só tô esperando o Uber conseguir entender que é na rua do lado. Dá constrangimento, cara. Esses Ubers de hoje em dia aí. Defende a classe aí, Zumbi. Não, eles são indefensáveis. Eles param em fila dupla pra deixar o passageiro, pra buscar o passageiro. Motorista de Uber, eles ficam lá no aeroporto fofocando, inventando meias histórias de mentira, indicando o jogo do tigrinho pros outros perderem dinheiro. Não... O Uber indica o jogo do tigrinho? Lá no aeroporto? Às vezes que eu fiquei lá, eles ficam, tipo, tudo amultuado, igual o intervalo de escola, sabe? E fica tudo inventando meias mentiras. Ah, eu peguei tal passageira, não sei o quê. Ó, eu tô jogando aqui, eu sei bugar o jogo do tigrinho. Quer jogar? Quer jogar? Aí os caras jogam e caem nesse contra. É, é isso. E tem uns que andam no corredor do ônibus, né? Pra poder participar de programas. Esses pode, esses tudo. É, esses. É, eu tava com um passe aí, né? Um passe VIP. Então como a gente tá num impasse aqui, o Zé Uber vai decidir o que foi esse barulho. Você vai ter a palavra final. Cara, você está... Fenômeno sobrenatural ou simplesmente um acontecido corriqueiro? Ou uma caneca. Uma respirada numa caneca ou um espírito? Eu acho que o zumbi dos palmares, ele incorporou ali no Caio, bem na hora que você estava falando sobre zumbido. E aí acabou gerando esse som, uma coisa inexplicável da quinta dimensão. Na minha opinião, nada mais, nada menos que isso. Não, foi um... Não, você vai decretar, não é a sua opinião. Você decreta a realidade agora. Foi um espírito. Foi um espírito. Ele quis fazer uma homenagem a gente por vocês terem falado sobre ele durante o programa. Ele decidiu aparecer aí e dar um oi pra vocês em forma de gêmeo. Ó, a Cruz começou a se mexer aqui do nada. Olha aí, ó. Nossa, tá mexendo. Não, não tá, pô. Tá parado. Continua falando, então. Eita, não. Vai mexer, mas eu vou ter pesadelo em casa depois. Ah, parou de mexer. Olha aí, olha aí. Zumbi dos palmares. Se vocês estiverem aí, mexe a Cruz. Mexe a Cruz. Os dedos do cara mexendo. Eu não consigo. Bora. Tentei fazer o mais discreto. Porque esse aqui já é nem um corte foda, né? Aquele é de sense no final do mês, bombando. E o Zé Gracia reagiu a isso aqui no programa dele. Já viu que o programa dele? Pô, esse cara é legal. Paranormal Experience. É ruim, né? É um bom assunto, né? É legal, meu. Eu fui lá uma vez. No Paranormal? Aham. É um estúdiozinho todo macabro, cheio de coisa espiritual. É legal. Eu gosto desses assuntos, pô. Credo. Bom, vamos ver notícias aqui dos últimos dias. Antes que o computador chegue. Se ele chegar também, né? Ah, pelo amor de Deus. O que que o Uber tá dizendo? O Uber, só vou dar essa informação. Vai tomar no cu. Eu nunca vi um sujeito tão burro igual você. Puta que me pariu. Vou ter que cancelar pela segunda vez, porque a anta não consegue. Não consegue entrar numa ruazinha. Mas o que que ele falou? Por que que ele não quer entrar? Eu botei certo o endereço. Ele foi na rua do lado. Ele pega uma paralela dessa aqui. É isso que ele fez. Ele tá lá do outro lado. Aí eu falei, cara, o endereço é esse aqui. Ele falou, ah, mas tá a um quilômetro de distância do endereço que você colocou. Não, não é. É o mesmo endereço que eu coloquei. É o mesmo endereço. Mas é um condomínio fechado? Não sei. Acho que não. Às vezes o cara não consegue entrar, né? Amadores. Às vezes é só burro mesmo. É burro. É burro. Tem cara de burro. Deixa eu ver a lata. Ah, eu cancelei. Cancelou? Cancelou? Parece o Edmoto esse cara. Putz. Então tem cara de europeu? Não, Edmoto tem cara de brazuca. Um brazuca que deu certo. Acho que é por isso que a gente gosta de tanto do Edmoto. Porque ele tem a cara de brazuca, mas a alma... De um europeu. Deixa eu só liberar o chat pra turma... Eu já liberei. Ah, liberou? Então tá. Notícias do dia. Aqui no Desinformação. Putz, começamos bem. Polícia Federal vê indícios de que Monarque cometeu crime de desobediência de decisão judicial. Dois anos de prisão para o Monarque. Ah, não. Ah, não, não, não. De acordo com as investigações, o influencer criou novos perfis para reproduzir conteúdo com desinformação. Já vedado pelo STF e tentou lucrar com o material. Caralho, meu. Que doideira, meu. Como assim tentou lucrar com o material? Ele botou o trabalho dele no ar e se lucrou porque as pessoas gostaram, porra. É. Conforme o Código Penal, quem exerce atividade ou direito de... Ou direito de que foi suspenso ou privado por decisão judicial, pode ser punido com três meses a dois anos de detenção ou multa. Entendi. O problema é o dinheiro, né, cara? A máfia, na região que ela comanda, você não pode ganhar o dinheiro. Porque o dinheiro todo é dela. Exato. Como ousa se ganhar dinheiro sem a minha autorização? Cafetão, bicho. Para a Polícia Federal, a desobediência à ordem judicial ficou caracterizada pela reiterada recusa em acatar a determinação judicial de cessar a divulgação de notícias fraudulentas. Então, ele recusou acatar uma determinação judicial de que ele devia parar de divulgar notícias fraudulentas. A PF afirmou que a criação de novos perfis se revelou como um artifício ilícito utilizado para produzir e reproduzir conteúdo que já foi objeto de bloqueio. Venculando novos ataques, violando decisão judicial. Blá, blá. O influencer não compareceu a um depoimento marcado pela Polícia Federal no dia 27 de dezembro. Você tá nos Estados Unidos, né, querido? Se esforçar o cara embora, ele não vai no negócio, meu. É, ué. Eu conversei com ele ontem, né? Eu participei do podcast dele. Eu vi. Então, basicamente, ele não sabe exatamente do que ele é acusado, né? Não existe a frase específica. É isso aqui que você não pode falar. Eles acusam fake news. É isso. E aí ele fica perdido. Não sabe como se defender, não sabe do que que é. Aí o cara diz que ele não pode mais... Isso que é louco, porque o programa dele nem era sobre notícias. Era um programa só na semana que era sobre notícias. O resto era conversa com pessoas, né? Aí mandaram ele acabar com o canal inteiro dele. Não pode entrevistar o palhaço Patati. Não pode, porque o cara mandou. Isso é meio... Aí o argumento dele é isso aí é ilegal. Eles não podem me impedir de conversar com pessoas e ter meu programa. Então eu vou continuar fazendo. E aí o governo agora tá dizendo que ele descumpriu uma ordem judicial. E agora ele vai... Provavelmente vai ter um mandato de prisão pra ele aí. Mas no Brésio, né? É. É só não voltar nunca, né? É, aí acabou a chance de voltar, né? Não volta nunca mais. Coitado. Não vai mais poder ver as praias brasileiras. Não vai mais poder degustar da cultura, da música nacional. Não é como se ele fosse na praia, é como se ele morasse aqui. Já não ia de qualquer maneira. É, ele já não ia, né? Ele já... Não vai poder mais jogar de JBL. Em qualquer lugar do mundo, o estilo de vida dele vai ser igual. Dentro do quarto, tomando um Red Bull. É, ele falou que não sai muito aqui. Jogando nota. Ele nem percebe que tá nos Estados Unidos. Que era pra gente ir em casa jogando. Mas... Bom, mas é isso aí. A história do Monarca é cada vez mais cabeluda, né? Cada vez mais esquisita. E a choqueia, hein? A choqueia não se enquadra nessas... Nesses crimes que o Monarca tá sendo acusado. Não, eu vou dar uma militada aqui reversa. Eu não acho justo isso acontecer com o menino Monarca, porque ele só tá expressando a opinião dele. Um país que é governado pelo narcotráfico. Um país que é governado aí por todo esse autoritarismo. Você não pode falar nada contrário. Se você fala alguma coisa contrária, você é punido. Monarca, eu tô com você. Cara, não venha mais para o Brasil. Fica aí escondido aí na sua toca nos Estados Unidos, tá? Que você não tá perdendo nada, tá? Aqui a música nacional tá ruim. Aqui o filme nacional tá ruim. As novelas ninguém mais assiste, entendeu? Fica aí, Monarca. Você tá no paraíso. Você não tem que ficar pagando imposto. Tendo que ficar pagando IPVA. É isso. Desculpa. Eu tinha que soltar isso. Opinião. Opinião pedestre. Opinião do Uber aqui. Opinião. Tá sempre no carro, não é pedestre, não. Opinião habilitada. Mas é isso aí. Você é do lado do Monarca, né? Você tá... Com certeza. Você defende ele. Eu sou fã dele. O ponto é interessante da Choquei, porque se você parar pra pensar, quem que de fato causou algo material no mundo real, físico? A Choquei. Sim. O Monarca falou um negócio que você não consegue mostrar. Ó, aconteceu isso. Materialidade. Porque o Monarca falou aquilo. Pra usar uma palavra que os comuns gostam. É. Você não tem materialismo. Você não tem materialismo. Você não tem materialidade, Petrinho. Então, essa é a minha... Eu sou um comunista agora. Eu estou em busca da materialidade dos fatos. E todo comunista deveria estar defendendo o Monarca agora. Onde está a materialidade dos fatos de que Monarca cometeu um crime? Onde que tá esse crime acontecendo na vida real? O da Choquei, eu te mostro onde está. O do Monarca. Então, assim, por cálculos de peso, se um caso tem um esforço tão grande pra investigar e punir, por que o outro que aconteceu algo na materialidade dos fatos não tem o mesmo peso? Essa é a pergunta que nós, tigres, pedestres, estamos nos fazendo perante ao governo autoritário. Não, o governo lindo, maravilhoso, que nós não entendemos, não temos a capacidade mental de compreender por que as coisas são assim, tá bom? Porque o governo é baseado no amor e nós não sabemos o que é isso. Acho que eu tô nos colocando no nosso lugar de pedestre, que não tá compreendendo a genialidade do governo. Eu só queria entender essa dinâmica. Eu só queria entender. Tá comigo, Zé Uber? Com certeza, cara. Eles estão num nível transcendental de amor, que a gente não tá sabendo comprar ou entender o que é que tá acontecendo. Exato, exato. E nós, como meros pedestres, estamos pedindo ajuda pra entender. Exatamente. A gente não é oposição. A gente quer compreender. A gente quer poder sentir o amor que esse governo prega tanto. A gente quer fazer parte. A gente quer ser feliz, poxa. Você acha que a gente quer ficar amargurado com a vida aí, triste? Vendo todas essas irregularidades acontecendo aí, esses portais de notícia, esses influenciadores aí vendendo o jogo do bichinho, não acontecendo nada de errado com eles. Não, a gente quer poder usufruir disso. Petrinho, eu vou fazer uma pergunta pra você. Se você se sentisse feliz na JBL, no meio de uma praça, você não seria mais uma pessoa mais feliz do que você já é? Seria. Então, a gente quer ser feliz, a gente quer poder usufruir da cultura brasileira, só que a gente não tá, acho que alguma coisa, tem alguma coisa errada que não foi passado pra gente e a gente tá aí meio perdido, não tá entendendo. Não é possível. Exato, exato. Eu tô refletindo sobre isso, cara. Depois que eu decidi me inscrever no Sisu, eu tenho que contar isso pra vocês, desculpa aí. Fala. Eu fui mal no Enem. Eu fui mal no Enem, eu estava ciente que eu não estudei o suficiente. Quanto ano você tem, Zé Huber? Tô com 25 anos. Aham. Você é mó moleque. Não, eu já tô velho, já tenho dor nas costas, já. É porque você é gordo. A barriga já tá espincada. É, faz sentido, faz sentido. E, mano, eu sabia que eu não ia conseguir entrar em uma universidade pública, mas aí eu tô lá, scrollando o feed, aí eu vejo lá. Ah, abriu inscrição para o Sisu, se inscreva lá, vê lá. E aí eu fui ver, meu, o FBC, uma baita faculdade em neurociência, blá blá blá, e eu vi que eu tava com a nota de corte e minha nota tava acima. Aquela criança interior que eu jurei que eu tinha extinguido ela, que eu jurei que eu tinha deixado ela presa nas profundezas da minha mente. Ela simplesmente sobressaiu e eu fiquei todo feliz lá. Caraca, eu vou começar 2024 com o pé direito, eu vou entrar numa universidade pública. Aí atualizou lá a nota de corte a meia-noite de hoje. E eu estou 50 pontos abaixo da nota de corte. Isso significa o que para nós? O sonho da neurociência acabou. Acabou-se. Eu não vou entrar na universidade pública. Que bom, né? Imagina você operando o cérebro de alguém. Que desastre que seria. Acho que foi Deus que falou, não, eu vou aumentar essa nota de corte. Deixa eu aumentar. 50 pontos. Imagina a Alza Hoover fazendo uma operação lá. Mas a neurociência não opera não, né? É, eu cuido da parte científica, na verdade. Pesquisas. É, a intenção é de pesquisa. Fala numa pesquisa que você tinha intenção de fazer. Isso na neurociência. É, referente à indústria do homem. É, eu gosto muito dessa parada de que as pessoas falam que o homem, existe uma indústria que está enfraquecendo o homem e está acabando com o patriarcado. Isso é Renato 3.8, isso aí. Ah, não. Até a água que você bebe te enfraquece. É, vocês mesmos falaram. Te afemina. Quando foi lá os gordões lá, eles falaram, né? Acho que foi eles que falaram que a água, ela tem taxa preta. Plástico. Ah, sim. Remédio, né? Tem remédio junto. Ah, por um lado é bom, né? Que você já fica medicado. É, não gasto com farmácia. É, não sei no SUS. Pô, você sabe o preço de uma Ritalina? Sabe o preço de um... É caro? Rivotril tá caro. Pô, Rivotril tá caro, bicho. Você é doido? Já tomou Rivotril? Não, eu já tomei Ritalina e Vim Vance, ao mesmo tempo. E aí, o que que deu? Cara, eu fiquei insanamente maluco. Acelerex? Tá vendo aqui os detalhes, as texturas? Eu enxergava elas com total presença, assim. Ah, seu cogumelo, né? Cogumelo faz isso, pelo que dizem. Cogumelo faz isso também, não faz? É. É, e eu vi vocês estavam falando no último programa, eu quase comprei esses cogumelos aí pra experimentar aí, só que eu não faltou coragem, faltou coragem. Você não, você não pode. Faça isso ou não. Você já tá sob o efeito de cogumelo 24 horas por dia. Certeza, certeza. Eu acho que deve ter alguma coisa aí, conspirando aí, que a indústria do homem esteja enfraquecida, e aí era isso que eu queria poder pesquisar sobre isso. Se realmente o homem tá enfraquecido ou não. Mas vocês concordam? Porque se o homem fosse fodão mesmo... Mas a universidade ia começar a te chamar de fascista, não ia deixar se fazer essas pesquisas. Eu ia passar... Ia boicotar. Não, mas ele quer fazer... Na verdade, ele quer ir contra as pessoas que dizem que a cultura tá enfraquecendo o homem, né? Você quer provar que isso é uma bobagem. É, provar que a gente... Se a gente fosse fodão mesmo, se a gente fosse guerreiro espartano, a gente não estaria com problema pra pegar a mulher. Não é a mídia que tá fazendo isso. Você que é um merda. É, a gente que é um merda mesmo, entendeu? Pode ser que tenha um pedacinho ali, diariamente ali, tipo, de estar acontecendo essas questões de divórcio, de o pai não estar presente na vida da criança. É, porque ele é um bosta. Porque ele também é um bosta. Não é a Barbie que fez ele ser um bosta. Exato, é ele mesmo que não soube ser forte. Aí você vai ver os comentários lá, os tiozão que apoia o Nicolás Ferreira lá, que fala... Ah, eu queria ter um filho igual o Nicolás Ferreira. Por que seu filho não é igual o Nicolás Ferreira? Porque você não soube educar, você não teve culhão. E você ficou assistindo novela da Globo, novela das oito. Essa é a verdade. Mais uma opinião pra é dessa. Quem nunca... Bom pra caralho. Quem nunca teve um vizinho que é igual a Carminha? E aí você tinha lá a tia falando... Ah, é. Olha a Carminha. Igualzinha a vizinha. Igualzinha a Regiane. As pessoas, elas foram educadas graças à Globo. Então se hoje tá ruim ou tá bom, agradeça a Globo. Porque vocês não entendem... Então no fim das contas é culpa da mídia. Existe uma propaganda pra enriquecer o homem. É, eu fui redundante de novo, cara. Eu tenho uma habilidade de navegar entre os dois argumentos. Você se contradisse. Em um minuto ele começou defendendo um lado e vestiu a camisa contrária. Eu acho que essa é a paz. Se as pessoas fossem mais assim, a gente... Eu acho que o mundo seria melhor. Seria. Se todo mundo fosse como a gente aqui nesse estúdio, o mundo seria perfeito. É, se a gente criticasse os dois, entendeu? Se a gente criticasse os dois e pegasse os dois pontos positivos, sei lá, da esquerda e da direita, eu acho que a gente entraria no paraíso terrestre. Opiniões simplórias. Exato. É bom isso aí. Conseguiu, Eitor? Eu queria pedir uma salva de palmas pro motorista Leandro. Conseguiu? Conseguiu. Ele conseguiu ler o nome de uma rua e ir até ela. Leram as plaquinhas, né? Ele conseguiu ler na esquina. É, isso. Esse passou no psicotérmico. Que horas vai chegar o... Ele vai chegar às 10h22. Nosso galã. Era pra chegar às 10h, mas vai chegar às 10h22. Mas graças ao Sebastião. Sebastião, que parece o Edmota, vai atrasar aqui. Você está cansado dos mesmos podcasts o tempo inteiro? Nós também. Então, desliga o YouTube e vai pro Saco Cheio TV. Podcast de verdade. Rádio de verdade. Boa noite, pessoal! Estamos aqui reunidos nessa arena para descobrir de uma vez por todas quem é o melhor comediante desse país. Trinta a minha igual um chinelo. Meu Deus, não. Peraí. Um chapa. Um chapa. Xiaomi. Viado, eu jogo fora. Foda. Entendeu? O programa é deles. Processos 2. Cala a boca, gordo! Vitante é gostosa, um pedaço de mau caminho. Eu sabia que era isso! Cara, tudo isso é uma merda. O que o homem hétero branco disse para uma mulher empoderada em um date? É? 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 Eu venço! Foda! Bum! Bum! Gostei! Bum! Ai! E aí, chegou. Está aqui com a gente o Felipe Fogosi. Pode ficar com vontade aqui no cantinho. Eu gosto do Ted Lasso. É, Ana. Assistiu também? Jesus, últimas temporadas só começou uma lacrolândia, mas é bem legal. Começou a ficar esquisito, né, o Ted Lasso, depois de um tempo. É, então. Porque começou a lacração, cara. É um vírus, né? Mas você achou? Eu não vi a lacração. Eu achei que ficou chato só. Então, porque começou a lacração de todas as pautas lá. Começou a ter... Você percebeu, mas... O que que tinha lá no Ted Lasso de lacração? Começou a ter o jogador gay, o racismo, o que é lá. O jogador nigeriano, né, que era gay. Ah, não, o nigeriano pegou a chefe, a secretária. É, mas daí tinha toda a coisa do racismo. Do petróleo lá, do negócio. Mas você acha que isso é espontâneo ou chega um cara aí meio que exige que botam isso aí? Exige, vazou na... Vazou, acho que foi no passado, uma reunião de Zoom, né, lá dos executivos da Disney. Todos falam, não, a gente vai pegar todas as propriedades intelectuais e vamos a pauta LGBT e tal. Tudo que se sobressair no mundo da arte, eles sugam pra eles e fazem o que eles quiserem. Cara, é porque a gente tem que saber que a maioria das redes das emissoras, elas fazem parte de corporações, né? Ela não é... Então, por exemplo, a NBC faz parte da General Electric, que faz parte de um fundo gigantesco, entendeu? Que aí, no fundo, é BlackRock que tá por trás, que promove isso porque, bom, é um assunto. Mas o negócio é, cara, criar uma cultura que os caras querem diminuir a população, entendeu? Então, em vez de esterilizar a forma mais fácil de você reduzir a população, é criar uma cultura que... Você já usou o Mid Journey, aquela IA de imagens? Ali você pode fazer o que você quiser, é inacreditável. Eu tô maluco com esse negócio. Você se recusa a usar essas ferramentas? Me recusa. Inclusive, por exemplo, quadrinho, né? A gente tá no ar, isso aqui tá valendo, né? Então, né, eu trouxe o... Outra vez eu trouxe o Comunhão pra você lá no... Da Deriva, né? Daqui eu trouxe o Aurora, que é o primeiro que eu lancei, que é uma ficção científica, onde eu falo bastante de... De estudo, né? De... Embasado com muita... Obviamente, aventura e tal, mas... Todos os dados de parte de nova ordem mundial, de... Órgãos governamentais que existem nos Estados Unidos, por exemplo, Jason Scientist, né? Depois da Guerra Fria, agora... O filme O Oppenheimer popularizou um pouco, né? Pra uma galera que nunca tinha ouvido falar do Oppenheimer, do Projeto Manhattan e como a bomba foi feita, né? Mas logo em seguida do Projeto Manhattan, os Estados Unidos criou esse... Esse corpo, né? De... Chamado... Cientistas Jason, né? Jason Scientist. Que foi... Por toda a Guerra Fria, depois do Projeto Manhattan, cientistas trabalhando para os Estados Unidos ter, vamos dizer, o... Tá na vanguarda tecnológica, né? Do mundo, né? E... E isso... Disso saiu o DARPA, né? Que é o DARPA que existe até hoje, que promove todas essas... Na verdade é que fundou o Vale do Silício, né? Desde o... O Bell Laboratory, que... Da onde virou a AT&T, que é a maior empresa de telefonia americana. Tudo isso é pesquisa militar. Tudo sai de pesquisa militar. O que o pessoal vê... Talvez o pessoal conheça do Boston Dynamics, né? Que são aqueles... Ah, os robôs, sim. Tudo isso veio do DARPA, cara. Que é... Tudo é militar. Tudo é do governo militar. É, o iPhone também, né? A tecnologia do iPhone vem do militar. É, o... O Waze... Tudo foi feito por israelenses. GPS e... Sim. Tudo é... E... E a gente, né? Obviamente, daí os caras... Assim, nylon, teflon, tudo isso na época da Segunda Guerra, cara. Drone, na Guerra do Vietnã, os Estados Unidos já usavam drone. Claro que a coisa vai se aprimorando, né? A tecnologia vai... Mas por que eles deixam popularizar essas tecnologias? Por que eu posso agora ir no Mid Journey e gerar uma imagem? Porque... Tem um momento que você... Por exemplo... A própria internet saiu da DARPA NET, né? Que a internet foi desenvolvida para uso militar. Só que chega um momento que... É... Você... Primeiro que assim, que, né? Tem empresas que detêm a patente e que querem fazer um... Ganhar dinheiro com essa tecnologia. E... Para eles é inócuo, assim... Um uso... Por exemplo, né? Fizeram nylon para uso militar, mas... Ah, tudo bem. O civil pode usar. A gente vai ganhar dinheiro e não vai... Atapalhar. Não vai ter efeito nenhum contra... Contra nós. Eles liberam só o que está sob controle. Eles vão liberando para a galera. E o problema é que muitas vezes eles liberam aquilo que, na verdade, vai te prender, né? Sim. A gente foi o escravo da internet agora. Exato. Então, assim... E agora, o próximo passo exatamente é... Porque eles sabiam que para eles conseguirem criar essa malha global de vigilância, né? Que a internet aí, no fundo, é isso, né? De coleta de dados de todo mundo. E fazer com que todo mundo tenha... Eles têm que convencer as pessoas a achar que elas são usuárias espontâneas. Sim. Dessa tecnologia. Até o ponto de criar uma dependência de você estar tão imerso nesse sistema que você... Sim. Você, né, quer participar. Só que chega um momento que eles vão virar a chave, que está próximo disso, que é... Você está vendo já aqui no Brasil, falando, ah, não, a gente precisa regulamentar para combater, né? Então, ele... Ah, vai ter... Já estão lá fora falando, ah, talvez um ataque, né? Durante a pandemia, o Fórum Econômico Mundial, lá o Klaus Schwab, falou, não, agora nós vamos... Tem o perigo do... Fizeram, inclusive, uma simulação chamada Cyber Polygon, não? Porque é o perigo do ataque cibernético. Então, nós temos que controlar. A internet, como a gente conhece hoje, cara, ela está com... Dias contados. Dias contados, né? Dias contados, porque você vai ter que entrar com ela com uma biometria, uma identificação para usar a internet. Você não vai mais poder logar e usar... Livremente. Livremente. Claro que a gente já é monitorizado, né? No que a gente usa, onde você navega, ele já... O Google já tem um avatar de todo mundo, do teu padrão de comportamento, do teu padrão de consumo. Onde você vai, onde você está. O pessoal acha que é... Ah, não, porque eu falo e ele me manda uma propaganda. Isso é de menos, cara. O negócio é o... Isso é o mais leve de todos. Isso é o mais leve de todos, assim, né? Isso é maluco. Você fala um negócio e dá um minuto e está lá a propaganda. Com a forma de controle realmente de condicionamento social, de condicionamento emocional que é tão subliminar que a gente, muitas vezes, você nem está entendendo como que... O que você vê, a realidade que você... Porque hoje em dia, de novo, cada vez mais as gerações mais novas cada vez menos têm informação pelos veículos tradicionais. E os veículos tradicionais cada vez mais têm que se adequar à internet, passam a ser digitalizados. Então, a coisa da tal da bolha, cara, isso é de menos, de novo, né? Então, assim, como, por exemplo, saber uma reação, produzir uma reação emocional na pessoa através do feed. Sim. Entendeu? O algoritmo já todo treinado para gerar emoções em você que te mantêm ali, né? O algoritmo sabe como o teu padrão de escrita no teclado, cara, nesse nível, entendeu? Caraca. Então, assim, isso é... O estudo é... Há anos que é feito, sabe? Não é... Por exemplo, o Sean Parker, que foi um dos cofundadores do Meta, do Facebook, com o Zuckerberg, tem entrevista dele, ele falando, cara, eu não deixo meus filhos usarem. Mas o Steve Jobs não dava celular para os filhos, né? Eu falo, ué, por que os caras que fazem essa tecnologia é porque eles sabem que o poder, né, de... Pavloviana, vamos dizer, de condicionamento, porque chega... Você tem na Coreia, por exemplo, clínica de reabilitação de gente viciada na internet, né? Porque cria essa descarga de dopamina que você tem no usar a internet, realmente cria uma questão fisiológica, assim. Então, eles criaram a internet para nos aprisionar e quando estiver tudo pronto, eles vão cortar para a gente ficar na mão deles. Exato. Eles vão, por exemplo, isso vai estar ligado com a moeda digital, né? Com... Como é? C-DB-C, né? Que até 2025, já o Banco de Acordos Internacionais, aí que é o primeiro banco mundial, né? Que antes do FMI, antes do próprio Banco Mundial, que foi feito pós-segunda Guerra Mundial... O Banco Original, o primeiro de todos. O primeiro, é... Depois da Primeira Guerra Mundial foi, na década de 30, foi estabelecido esse órgão que é, vamos dizer... Que é um banco que controla os bancos centrais, né? E eles estão empurrando moeda digital pela frente. Já, não, já tem, já isso é antigo, já falei disso, acho que foi em 2022 já, eles falando que até 2025 vai haver a digitalização da moeda e, cara, e isso acabou, cara, porque... Mas qual que é o perigo se toda moeda for digital? Porque eles vão... Rastrear tudo, né? Eles não só rastrear, eles vão fazer como já existe na China, né? Hoje em dia, na China, o governo já... Porque tem o tal do crédito social, que é a forma de coibir, de controlar a população. O dinheiro... E, claro, que aqui vai vir com todo aquele papinho de pegada de carbono, de ESG... É, pra passar uma mensagem limpinha. Exato. Pra dizer que é pro nosso bem. Mas que, exato, que é controlar o teu consumo e controla a tua economia. Você não consegue mais economizar dinheiro porque o dinheiro expira, entendeu? Então eles falam assim, ah, você vai ter uma bolsa, uma renda básica universal. Tudo isso é conjunto, entendeu? Então, por exemplo, eles já estão prevendo a... A pandemia já foi um teste, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, muita gente ficou dependendo de dinheiro, de bolsa. Food stamps, né? Aquelas coisas que eles têm. A food stamp é um pouco mais antiga, mas assim, literalmente de bolsa do governo pra... E até teve um problema depois de crise, depois que acabou a pandemia, porque muita gente, principalmente do terceiro setor, assim, garçom, não queria voltar a trabalhar porque ficou acostumado a ficar em casa, coçando, jogando videogame e recebendo. Ah, então eles condicionaram parte da população a ficar assim. Que isso. Você quer o Estado, quer que você seja dependente, entendeu? Obviamente que eles vão controlar, não é que você vai poder ter acesso ao consumo, né? Como ele já, o Foro Econômico Mundial, lá no vídeo de 2017, já falava, ó, oito pontos até 2030. O primeiro é você não vai ter nada e você vai ser feliz. É, eu lembro disso aí. Então, assim, isso, só tô fazendo um monte de digressão, a gente volta à formação do partido tecnocrata na Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, na década de 30. Que a ideia era essa, assim, era implementar um governo que ia, vamos dizer, suplementar, né? Tomar o lugar da democracia, porque é tecnocracia, então esquece, não tem mais eleição, não tem mais, assim, representantes do povo pra fazer, a princípio, a vontade do povo, né? Mas, essa elite, né, tecnocrata, de técnicos que, vamos dizer, sabem o que é melhor pro povo, que o povo é ignorante, e eles que vão conduzir a sociedade. E na época eles já falavam que a gente vai controlar o consumo, só que eles falavam em joule, eles usavam, eles usavam controlar basicamente caloria, tanto do que o ser humano consome, do que o ser humano produz, que isso basicamente é o conceito da pegada de carbono. Então, assim, tudo desde a comida que você come, até a roupa que você usa, tudo que você gasta, ah, isso vai ser contabilizado como carbono. Eles deram, mudaram a nomenclatura, mas antes eles chamavam que era joule, então, assim, o que é que você, então, por exemplo, ah, essa camisa que você, usando, qual foi o custo energético pra produzir essa camisa? O tamanho do tolete que o cara dá também. Exato. Então, assim, é... Então, você tá limitado, você vai poder consumir o que o meu carbono permite. Exato. Eu tenho limite de carbono pra gastar por mês. Exato, não, já tem, já tem, já tem um, chama Docotomy, foi uma, junto com o Mastercard, que foi a primeira instituição financeira a criar um cartão que não interessa o dinheiro que você tenha, é ligado ao teu, a tua mesada de carbono, vamos dizer. Então, ah, por mês você vai poder gastar X de carbono e o que você ceder, você não pode. Agora, quem é bilionário, lá os bilionários, eles podem comprar carbono. Então, eu tenho a minha cota, mas eu posso comprar mais. Agora, quando você não vai conseguir trabalhar, quando você não vai conseguir, você vai estar dependendo dessa universal basic income, né? A renda básica universal do governo. Porque, por exemplo, a tua categoria de trabalho foi extinta. Sim. Como, sei lá, ah, o cara é caminhoneiro, há 50 anos ele é caminhoneiro, agora o caminhão é totalmente automatizado. Toda carro automatizado, Uber automatizado. Ele é Uber, ele vai ser substituído. Tudo vai ser substituído, cara. Por isso que eu tô falando. Cara, a gente tá prestes já a ter um... A viver isso, né? O que eles chamavam Future Shocks, né? Choque do futuro. Você tem um cara chamado Alvin Toffler, que nos anos 70 ele já tem um livro escrito chamado Future Shock, né? O Choque do Futuro. Então, a gente vai tendo esses impactos que, por exemplo, né? Um dos livros do Fórum Econômico do Klaus Schwab lá, que é a quarta revolução industrial, onde ele traz já todas essas coisas. A gente vai mudar a realidade, a gente vai mudar a sociedade, só que eles vão além. Porque junto com isso tem a questão do transumanismo, que nós vamos mudar a biologia, né? O Noio Valharari fala isso. Até 2050 é a última geração de humanos como a gente conhece. Porque depois eles chamam de Augmented, né? Humanos aumentados. A tecnologia CRISPR-9, de mudar. Cara, é... Edição genética, né? É, pra mim é completamente uma aberração, né? O Klaus Schwab é o que fala que a gente vai começar a comer inseto. É, é. É, é o Fórum Econômico Mundial. Promovendo isso, assim, por quê? Pra nós, né? Eu acho que eles... Pra óbvio. Eles vão falar lagosta. Imagina, pra eles é tudo, cara. Eles vão de jatinho. Já tem matéria, o custo de cada reunião em Davos. Lá que agora, semana passada, teve a última reunião de Davos. Os caras vão de jatinho, cara. Os caras destroem o planeta. Eles vão acabar com, por exemplo, turismo, viagem. Eles já estão falando assim, não, vai ter... As pessoas vão ter um limite de uma viagem por ano. Que polui demais. De até quanto... De até um... Um trecho específico. Um trecho de... Uma quilometragem específica. Carro, cara, vai acabar. Já nos Estados Unidos e na Europa, os carros já estão vindo com o que chamam de kill switch. Que é um botão pra o quê? Eles terem acesso pra desligar o teu carro a hora que eles quiserem. Então, essa troca de... A desculpa é o quê? Ah, é a nova tecnologia verde e tal. Mas a troca é de... De tudo que você tinha uma matriz ou uma tecnologia que funcione, que não é controlável, eles precisam trocar por... por tudo que esteja conectado na internet. Porque a partir do momento que está conectado, eles têm controle. Esse é o conceito da cibernética, né? Então, é bom ter uma 4x4 a gasolina desconectada da internet. Uma D20. Então, por exemplo, D20 a diesel. O que estão fazendo nos Estados Unidos e no Canadá? Estão proibindo forno... Fogão a gás. Cara, gás é a energia mais limpa que tem. Mais limpa que tem. Gás é a energia mais limpa que tem. Por que você acha que eles... Ah, não. Agora, isso aqui faz mal pro meio ambiente. Por quê? Porque um fogão a gás, você não tá... É analógico. Sim, sim. O qual é a culpa que eles dão? Eles querem trocar, porque é o que eles chamam de tal da internet das coisas, né? Internet of Things. Então, assim, tudo vai estar conectado à internet. Qual é o argumento deles pra... Porque o gás é ruim? É uma saneta, cara. Uma saneta? Uma saneta de porta conectada na internet. Ou já tem um monte de gente nos Estados Unidos que tem ficado fora de casa porque comprou uma saneta ou da Amazon e tal e botou e aí ficou preso. Eu já vi esses negócios. Casa inteligente, né? Casa inteligente, tudo. Ah, smart. Smart não, é pra controlar. Alexa, liga a TV. Não, isso é... Cara, aqui é a maçaneta de botar digital ali. É geladeira, geladeira. A geladeira vai pedir, vai fazer a compra por você e ela vai escanear os produtos e vai escanear a tua... Ah, não. O teu consumo energético. Você fala, cara, eu compro... Eu trabalho. Se eu quiser comprar... Encher minha geladeira de danoninho, eu vou... Sim. O problema é meu. 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 Você tira uma foto do que tem dentro da sua geladeira e ela te dá as receitas que você pode fazer. Cara, de novo. O que que eles vendem? Eles vendem como uma... Uma facilidade. Uma facilidade, exatamente. Você lembra daquele desenho Wall-E? Do desenhozinho Wall-E? Sim. Que era o quê? No futuro humanidade, todo mundo gordo. Sim. Que não conseguia fazer nada. Por quê? Porque é assim que eles fazem um trade-off, uma troca imbecil. Por exemplo, você citou... Liberdade por conforto. Mas é um conforto imbecil. Hedonista de prazer. Você citou a Alexa. Você fala assim, cara... Você não pode apertar um botão pra ligar a luz, caralho. Que porra é essa? Você tem ali um troço que tá monitorizando, tá gravando tudo na tua casa, tá influenciando... E tem uma versão nos Estados Unidos que tem um girocópterozinho que sai com uma câmera e fica andando na tua casa. Uma câmera de segurança móvel. Já vazou. Tem um robozinho lá que chama Rumba, que é um robozinho... Um aspirador de pó que limpa a sua casa. Mas tem câmera. Você fala, por que o robô vai ter câmera? E aí tirou foto da mulher que tava no vaso sanitário. E a foto caiu na rede. Caraca. Tá? Então, essas anedotas... Ah, engraçadinho. Mas agora você fala assim, mas por que que um aparelho eletrodoméstico virou um espião na minha casa? A televisão também. Dizem que a televisão também tá filmando. Então, é uma nova onda de eletrodomésticos. Tudo, cara. Máquina de lavar a gelada. Então, a geladeira vai vir com um cadeado magnético. E, cara, você vai... Já comeu o suficiente hoje. Não abro mais. Pelo menos o cara só vai ficar magro, né? Vai engordar. Vai ficar no seu controle. Vai ficar magro igual na Venezuela, né, cara? Tá milhão em Auschwitz. É milhão em Auschwitz. Igual... Magrinho. Igual no Camboja, que eu fui lá, né? O que me é vermelho. Cara... Então, isso, o conceito da... O que que é cibernética, né? Cibernética vem do grego de... Da palavra pra remo. No sentido de como que um remo controla um navio. Como que uma pecinha controla um navio inteiro. Então, é esse sentido de controle, tá? Da mesma raiz etimológica vem a palavra governo, né? Então... Então, essa... Essa... Esse conceito... Então, quando o pessoal fala... É o cyberspace. É o cyberpunk. Não tá sabendo o que tá falando. A gente acha que o cibernético tá ligado à tecnologia. Só não. Tá ligado. É controle. Então, sim. É a tecnologia pra controle. Entendeu? E está muito próximo da virada. A gente já vive nisso, cara. Só que... Mas você acha que vai ser lento ou vai acontecer algo? A nossa... Cultura ocidental. Nossa tradição ocidental. Ela sempre deu mais, vamos dizer... Valor a liberdades individuais. Sempre viu o cidadão, né? Isso remonta ao judaico-cristão, à questão do cristianismo do homem ser a imagem e semelhança de Deus. Então, o homem ser um ser autônomo que tem razão e que... Agora, na cultura oriental, por isso que eles escolheram a China pra ser o... O teste. O teste. O campo teste. Na cultura é muito mais coletiva. Já é uma cultura naturalmente... Eu estive na China, por exemplo. Eu fui lá visitar a Muralha da China, né? E fui no banheiro, cara. E no banheiro eu vi que não tinha fila. Não existe o conceito de fila. Todo mundo se amontoando ali, porque um bilhão de pessoas... Mais de um bilhão... É, o Brás aqui. Então, é isso. O metrô. Eles não têm muito esse conceito do indivíduo, do valor do indivíduo. É muito mais o coletivo sobrepujo o indivíduo. Sim, ele era mais propício pra fazer esse teste. Exato. Mas a gente vai aceitar aqui no Ocidente? Então, por isso que a gente tá vivendo essa guerra cultural aí de como eles vão vender. Então, uma forma... Não é de agora. Por exemplo, eu tenho um livro dos anos 72 do Clube de Roma chamado Limites do Crescimento já começando a doutrinar nessa questão do ambientalismo, entendeu? Cara, o cara que fundou o WWF lá, do Pandinha, que foi a primeira ONG, o World Life Foundation lá, é o Príncipe Filipe da Holanda, que o cara era nazista, entendeu? Então, de novo, a gente... A gente tá na mão de... Psicopatas. Psicopatas, cara. Psicopatas. Até em coisas mais comuns que a gente nem associa a isso. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente vai aceitar? Eles já estão implantando. Quando você faz uma piada que ofende... Ah, não, mas o seu direito individual de fazer a piada não é maior que o direito da comunidade LGBT. Então, já é o coletivo já meio que entrando, né? É. Ficando o mais importante. Cara, agora não sei se vocês gostam de UFC, né? Agora, esse sábado teve uma luta lá no Canadá do Sean Strickland com o sul-africano lá, o Drículos Duplessis. Aí, o Sean Strickland é um cara que fala, né? É um libertário lá, ele não tem papas na linha. Que fala com jornalista lá. É, e o Canadá é o... Já é o cara... É o país ocidental mais já... Com o modelo chinês implementado, né? É o protótipo de como vai ser essa sociedade. É, inclusive porque o Trudeau, ele foi... Fez o curso lá dos jovens líderes do Fórum Econômico Mundial, junto com o... O... E que é filho do Fidel Castro, hein, meu filho? É filho do Fidel Castro, é. É verdade. É verdade. O Fidel teve um caso com a... O Pierre Trudeau, que seria o pai dele, não tem nada a ver com ele. E ele é a cara do filho. A mulher teve um caso com... Eu tive umas fotos um dia aqui, é bem esquisito. Mas, enfim... É... Mas você acha que isso é verdade mesmo ou é tipo... Do quê? Que ele é filho do Fidel Castro? É filho do Fidel Castro. O louco. O que é? Que o pessoal fala que é teoria de conspiração. Não, não, não é, não. Não é teoria? O... Teve o... O pai dele era comunista e a mãe dele teve... Teve... Uma... Eu não lembro, não vou te dar agora... Mas isso... Teve... Visitou Cuba e teve lá com o Fidel e tal. Tem a fotinha do suposto pai com a mãe e com o Fidel com ele no colo, assim, pequenininho, né? Mas então isso significa o quê? Que são as mesmas pessoas que comandam tudo e estão no controle de tudo. É o comunismo. E aí ele, por estar no Canadá, conseguiu transformar o Canadá no que é pra ser tudo. Daqui um tempo. Exato, exato. Por exemplo, né? O crédito social chinês, o primeiro... A primeira cidade no ocidente foi Bolonha, na Itália. Implementou isso aí. A gente já vive um certo crédito social que ainda não é completamente... Mas assim, a gente já tá sendo condicionado a isso, assim, o que que eu posso, o que que eu não posso, ah... Sim, o que que vão gostar. Fat checkers, assim. Entendeu? Mas a gente faz piada aqui no programa se alguma coisa e já vem a tarja embaixo ali. Então é isso, cara. A gente tá sendo condicionado. É que os, vamos dizer, os... Lá na China, por exemplo, você é preso. Você não tem acesso ao transporte público. Você está cansado dos mesmos podcasts o tempo inteiro? Nós também. Então desliga o YouTube e vai pro Saco Cheio TV. Podcast de verdade. Rádio de verdade. E aí E aí E aí E aí E aí